Os Meninos do Oeste Volume 6 Viver longe de você é um castigo Viver longe de você é um castigo Se tem que ser assim, assim tem que ser Se você gostou de mim, eu gostei de você Se tem que ser assim, assim tem que ser Se você gostou de mim, eu gostei de você Contato para shows 619-689-1063 É de Lanilha pra cá morar comigo Fica sem você é que eu não consigo É de Lanilha pra cá morar comigo Fica sem você é que eu não consigo Viver longe de você não quero mais Viver longe de você é um castigo Viver longe de você não quero mais Viver longe de você é um castigo Se tem que ser assim, assim tem que ser Você gostou de mim, eu gostei de você Se tem que ser assim, assim tem que ser Você gostou de mim, eu gostei de você Se tem que ser assim, assim tem que ser Se tem que ser assim, assim tem que ser Você gostou de mim, eu gostei de você Os Meninos do Oeste 9.6 Vem amor, sozinho eu estou, se você gosta por favor Vem amor, sozinho eu estou, só você procura minha dor Vem amor, sozinho eu estou, se você gosta por favor Vem amor, sozinho eu estou, só você procura minha dor Vem amor, sozinho eu estou, se você gosta por favor Vem amor, sozinho eu estou, se você gosta por favor Vem amor, sozinho eu estou, se você gosta por favor Vem amor, sozinho eu estou, se você gosta por favor Vem amor, sozinho eu estou, só você procura minha dor Vem amor, sozinho eu estou, se você gosta por favor Vem amor, sozinho eu estou, só você procura minha dor Vem amor, sozinho eu estou, se você gosta por favor Vem amor, sozinho eu estou, se você gosta por favor Oh, 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 oh oh, oh 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 Eu estou só preto, só estou aberto de tanta solidão Se é que fui errado, venha perdoar o meu coração Quando o dia vem chegando, é mais uma noite passada E eu aqui muito triste sem a minha amada Meu Deus, que solidão maluca, tira ela de dentro de mim Não quero, não posso sofrer tanto assim Não quero, não posso sofrer tanto assim Solidão machuca, paixão maltrata e o amor me devora E eu na esperança de tela em meus braços, amor que foi embora Onde que eu for, levarei comigo a recordação De um lindo amor que marcou demais o meu coração De um lindo amor que marcou demais o meu coração Quando o dia vem chegando, é mais uma noite passada E eu aqui muito triste sem a minha amada Meu Deus, que solidão maluca, tira ela de dentro de mim Não quero, não posso sofrer tanto assim Não quero, não posso sofrer tanto assim Solidão machuca, paixão maltrata e o amor me devora E eu na esperança de tela em meus braços, amor que foi embora Onde que eu for, levarei comigo a recordação De um lindo amor que marcou demais o meu coração Solidão machuca, paixão maltrata e o amor me devora E eu na esperança de tela em meus braços, amor que foi embora Onde que eu for, levarei comigo a recordação De um lindo amor que marcou demais o meu coração Os meninos do oeste De um lindo amor que marcou demais o meu coração De um lindo amor que marcou demais o meu coração Como é que se ama Derrama esse amor em mim Derrama, derrama Derrama esse amor em mim Vou mostrar pra você como é que se ama Você viu grudado, feito a tatuagem desse cara Ele não te ama, não te merece, não te namora Eu aqui querendo que ele se dane, que vai embora Se você quiser, meu coração vai ser seu agora Se você quiser, vou te dar amor 24 horas Derrama esse amor em mim Derrama, derrama Derrama esse amor em mim Vou mostrar pra você como é que se ama Derrama esse amor em mim Derrama, derrama Derrama esse amor em mim Vou mostrar pra você como é que se ama Derrama esse amor em mim Derrama, derrama Derrama esse amor em mim Vou mostrar pra você como é que se ama Derrama esse amor em mim Derrama, derrama Derrama esse amor em mim Vou mostrar pra você como é que se ama Você viu grudado, feito a tatuagem desse cara Ele não te ama, não te merece, não te namora Eu aqui querendo que ele se dane, que vai embora Se você quiser, meu coração vai ser seu agora Se você quiser, meu coração vai ser seu agora Se você quiser, vou te dar amor 24 horas Derrama esse amor em mim Derrama, derrama Derrama esse amor em mim Vou mostrar pra você como é que se ama Derrama esse amor em mim Derrama, derrama Derrama esse amor em mim Vou mostrar pra você como é que se ama Os meninos do oeste Com licença Menina, eu te amo, eu te adoro, meu amor Você é tão bonita como eu sou Eu quero seu amor e seus carinhos Meu beijinho Quero que você seja só minha Quero ser dono do seu corpo tão bonito Te dar meus beijos e matar os meus desejos Quero ser dono do seu corpo tão bonito Que dar meus beijos e matar os meus desejos Menina, eu te amo, eu te adoro, meu amor Você é tão bonita como eu sou Você é tão bonita como eu sou Eu quero seu amor e seus carinhos Meu beijinho, meu beijinho Quero que você seja só minha Quero ser dono do seu corpo tão bonito Te dar meus beijinho Te dar meus beijinho Te dar meus beijos e matar os meus desejos Quero ser dono do seu corpo tão bonito Te dar meus beijos e matar os meus desejos Te dar meus beijos Os Meninos do Oeste Vol. 6 Quando eu encontrei você a minha vida mudou Você entrou no meu peito e me dominou Você é minha vida, a mulher que eu queria Com você eu me transformei e compreendi a vida Por isso que eu te amo, minha querida Hoje eu sou feliz porque encontrei você Eu vou parar no mundo só pra dizer que eu não sou feliz Nas suas mãos eu fui um aprendiz Fazendo o curso pra viver Te amo de verdade, daqui pra sempre eu quero te ver Nesse momento eu posso dizer que sou feliz porque encontrei você Eu vou parar no mundo só pra dizer que eu não sou feliz Nas suas mãos eu fui um aprendiz Fazendo o curso pra viver Te amo de verdade, daqui pra sempre eu quero te ver Nesse momento eu posso dizer que sou feliz porque encontrei você Quando eu encontrei você a minha vida mudou Você entrou no meu peito e me dominou Você é minha vida, a mulher que eu queria Com você eu me transformei e compreendi a vida Por isso que eu te amo, minha querida Hoje eu sou feliz porque encontrei você Eu vou parar no mundo só pra dizer que eu não sou feliz Nas suas mãos eu fui um aprendiz Fazendo o curso pra viver Te amo de verdade, daqui pra sempre eu não sou feliz Te amo de verdade, daqui pra sempre eu quero te ver Eu vou parar no mundo só pra dizer que eu não sou feliz Eu vou parar no mundo só pra dizer que eu não sou feliz Nas suas mãos eu fui um aprendiz Fazendo o curso pra viver Te amo de verdade, daqui pra sempre eu quero te ver Nesse momento eu posso dizer, que sou Cristo que encontrei você Os meninos do oeste, com licença A nossa vida vai ser linda, uma beleza Vamos ficar sempre juntos, tenha certeza A nossa vida vai ser linda, uma beleza Vamos ficar sempre juntos, tenha certeza Eu sei que vai ser tudo lindo, nessa minha vida, junto com você Que você faz a solução, de qualquer problema que aparecer É só você me amar, meu bem, que eu não vejo como isso não dá certo Para até dizer pra você, que sou um bandido e que eu não presto A nossa vida vai ser linda, uma beleza Vamos ficar sempre juntos, tenha certeza A nossa vida vai ser linda, uma beleza Vamos ficar sempre juntos, tenha certeza A nossa vida vai ser linda, uma beleza Vamos ficar sempre juntos, tenha certeza A nossa vida vai ser linda, uma beleza Vamos ficar sempre juntos, tenha certeza Eu sei que vai ser linda, uma beleza Eu sei que vai ser tudo lindo, nessa minha vida, junto com você Vamos ficar sempre juntos, tenha certeza A nossa vida vai ser linda, uma beleza Vamos ficar sempre juntos, tenha certeza Os Meninos do Oeste Bom licença Sabe amor, há quanto tempo nós estamos separados Eu aqui continuo apaixonado por você Sabe amor, felicidade para nós ainda existe Estando longe de você eu fico triste a sofrer Nessa doença só você é um remédio Pra minha cura basta só você voltar Você estando a meu lado me dá força Me dá coragem pra que eu possa caminhar Nessa doença só você é um remédio Pra minha cura basta só você voltar Você estando a meu lado me dá força Me dá coragem pra que eu possa caminhar Sabe amor, há quanto tempo nós estamos separados Eu aqui continuo apaixonado por você Sabe amor, felicidade para nós ainda existe Estando longe de você eu fico triste a sofrer Nessa doença só você é um remédio Pra minha cura basta só você voltar Você estando a meu lado me dá força Me dá coragem pra que eu possa caminhar Nessa doença só você é um remédio Pra minha cura basta só você voltar Você estando a meu lado me dá força Me dá coragem pra que eu possa caminhar Música Música Os meninos do resto do mundo Música Música A galera está chegando Nós vamos começar A galera está gostando Dançando e rebolando Nós voltando pra quebrar Nós vamos começar A galera está chegando Nós vamos começar A galera está gostando Dançando e rebolando Nós voltando pra quebrar Nós vamos começar dançando Eu quero ver as perigas te rebolando Os meninos do oeste agitando E a galera gostando Nós vamos começar dançando Eu quero ver as perigas te rebolando Os meninos do oeste agitando E a galera gostando Eu quero ver as perigas te rebolando Eu quero ver as perigas te rebolando A galera está chegando Nós vamos começar Nós vamos começar A galera está gostando Dançando e rebolando Nós voltando pra quebrar Nós vamos começar A galera está chegando A galera está chegando Nós vamos começar A galera está gostando Dançando e rebolando Nós voltando pra quebrar Nós vamos começar dançando Eu quero ver as perigas te rebolando Os meninos do oeste agitando E a galera gostando Nós vamos começar dançando Eu quero ver as perigas te rebolando Os meninos do oeste agitando E a galera gostando Os meninos do oeste agitando Os meninos do oeste agitando Coitado do meu amigo Na casa não tem moral Agora até sua sogra Manda lavar a sopa Estender no clarão Mas ele não tem vergonha Ainda quer ser o tal Se vai no bar com os amigos Toma uma cerveja A mulher busca com o pão Homem que não tem moral Apoia da mulher E diz que é o tal E na frente dos amigos Pra contar vantagem Diz que faz o mal Vive dizendo mentira Que em sua casa Ele põe moral Na verdade lava a louça Limpa toda a casa E barril que dá Coitado do meu amigo Na casa não tem moral Na casa não tem moral Agora até sua sogra Manda lavar a sopa Estender no clarão Mas ele não tem vergonha Ainda quer ser o tal Se vai no bar com os amigos Toma uma cerveja A mulher busca com o pão Se vai no bar com os amigos Toma uma cerveja A mulher busca com o pão Se vai no bar com os amigos Se vai no bar com os amigos Toma uma cerveja A mulher busca com o pão Coitado do meu amigo Coitado do meu amigo Na casa não tem moral Coitado do meu amigo Com a mulher Que em sua casa. Coitado do meu amigo Coitado do meu amigo Ele põe moral, na verdade lava a louça, limpa toda a casa e barril que dá Coitado do meu amigo, na casa não tem moral Agora até sua sogra manda lavar as roupas estendendo o varal Mas ele não tem vergonha, ainda quer ser o tal Se vai no bar com os amigos, toma uma cerveja, mulher busca com o pau Se vai no bar com os amigos, toma uma cerveja, mulher busca com o pau Se vai no bar com os amigos, toma uma cerveja, mulher busca com o pau O amor é uma estrela, é uma joia fina de rara beleza Tem sempre alguém na mira, se a gente cochila, tem uma surpresa De repente o ladrão roubou o coração, que ela um dia me deu Levo embora o tesouro e se aposso do ouro, que é só meu Meu amigo, eu não me estou legal, tô mal, tô mal Meu amigo, eu não posso ajudar Que dó, que dá, que dó, que dá Que dó, que dá, vê você daqueado Sabendo que ela está aqui do meu lado Ela tem uma chama que esquenta a cama do meu coração Que dó, que dá, vê você feito um bobo Mas quem pede e chora é a regra do jogo Respeito seu choro, mas o seu tesouro tá nas minhas mãos Meu amigo, eu não estou legal, tô mal, tô mal Meu amigo, eu não posso ajudar Que dó, que dá, que dó, que dá De repente o ladrão roubou o coração, que ela um dia me deu Levo embora o tesouro e se aposso do ouro, que é só meu Meu amigo, eu não me estou legal, tô mal, tô mal Meu amigo, eu não posso ajudar Que dó, que dó, que dó Que dó, que dó Meu amigo, eu não me estou legal, tô mal Tô mal, tô mal Meu amigo, eu não posso ajudar Que dó, que dó Que dó, que dó Tô mal Que dó, que dó Os meninos do oeste Mamãe, tô voltando pra casa Pra vim morar com a senhora Minha mulher me deixou Mamãe, a senhora perdeu Sua nora Mamãe, tô voltando pra casa Pra vim morar com a senhora Minha mulher me deixou Mamãe, a senhora perdeu Sua nora Me dá seu ombro pra chorar Mamãe, preciso dos seus carinhos Estou chegando de macio a um passarinho O meu velho ninho Me dá seu ombro pra chorar Mamãe, preciso dos seus carinhos Estou chegando de macio a um passarinho O meu velho ninho Mamãe, eu estou machucado Chora no minha grande dor Ela me fez crueldade, mamãe Perdi o meu ninho de amor Mamãe, eu estou machucado Chora no minha grande dor Ela me fez crueldade, mamãe Perdi o meu ninho de amor Me dá seu ombro pra chorar, mamãe Preciso dos seus carinhos Estou chegando de macio a um passarinho O meu velho ninho Me dá seu ombro pra chorar, mamãe Preciso dos seus carinhos Estou chegando de macio a um passarinho O meu velho ninho Mamãe, eu estou machucado Chora no minha grande dor Ela me fez crueldade, mamãe Perdi o meu ninho de amor Mamãe, eu estou machucado Chora no minha grande dor Ela me fez crueldade, mamãe Perdi o meu ninho de amor Me dá seu ombro pra chorar, mamãe Preciso dos seus carinhos Estou chegando de macio a um passarinho O meu velho ninho Me dá seu ombro pra chorar, mamãe Preciso dos seus carinhos Preciso dos seus carinhos Estou chegando de macio a um passarinho O meu velho ninho Os meninos do resto do Luizense Madrugada me pegou Sem rumo e sem direção Pelas ruas da cidade É cunhado na paixão Louco de saudade dela Tô tentando lhe encontrar Às vezes me pego chorando Bebendo cerveja e fumando Sentado na mesa de um bar Depois da briga só é fodação Fiquei em pedaço do meu coração Haja cerveja pra curar o pé E o tiragosto é a solidão Passam, repete por favor A canção que fala de amor Quero beber e chorar Bebendo cerveja e desce outra cerveja Madrugada me pegou Sem rumo e sem direção Sem rumo e sem direção Sem rumo e sem direção Pelas ruas da cidade É cunhado na paz É cunhado na paixão Louco de saudade dela Tô tentando lhe encontrar Às vezes me pego chorando Bebendo cerveja e fumando Sentado na mesa de um bar Depois da briga só é fodação Fiquei em pedaço do meu coração Ai já cerveja pra curar o pé E o tiragosto é a solidão Passam, repete por favor A canção que fala de amor Quero beber e chorar Pra desabafar Em meu peito é só dor Passam, se eu ficar de pouco Não preocupa com a despesa Aumenta o som da TV Vão tão DVD E assim outra cerveja Aumenta o som da TV Vão tão DVD E assim outra cerveja Os meninos do resto Me apaixonei de repente Por uma mulher bonita De uma beleza infinita Que não tem comparação Quando ela me encontra Sorrindo passa a parceira Seu olhar é uma fogueira Queimando meu coração Tem dia que eu não vejo Essa deusa da beleza Sinto o fogo da tristeza Querendo me destruir Mesmo sem ter o direito De ter os carinhos dela Me deito pensando nela E amanhã E amanhã sou sem dormir Ela é fruto proibido E eu sou um sofredor De um dia ter seu amor Eu não tenho esperança Eu sei que ela me ama Mas tenho um grande perigo E o nome do meu amigo Gravado é sua aliança O meu deserto de dor Relevo a cristalina Estou morrendo de sede Na beira dia da mina O meu deserto de dor Relevo a cristalina Estou morrendo de sede Na beira dia da mina Me apaixonei de repente Por uma mulher bonita De uma beleza infinita A que não tem comparação Quando ela me encontra Sorrindo passa a parceira Seu olhar é uma fogueira A queimar no meu coração Tem dia que eu não vejo Essa deusa da beleza Sinto o fogo da tristeza Querendo me destruir Mesmo sem ter o direito De ter os carinhos dela Me deito pensando nela E amanhã sou sem dormir Ela é fruto proibido E eu sou um sofredor De um dia ter seu amor Eu não tenho esperança Eu sei que ela me ama Mas tenho um grande perigo E o nome do meu amigo Gravado é sua aliança O meu deserto de dor Relevo a cristalina Estou morrendo de sede Na beira dia da mina O meu deserto de dor Relevo a cristalina Estou morrendo de sede Na beira dia da mina Na beira dia da mina E o meu deserto de dor Ela é fruto proibido É uma fogueira E o que o meu deserto de dor E a mim mesmo A ver E a mi deserto de dor E a minha fogue tag